Senti a pancada da paixão Senti doer o coração, doer o coração A pancada da paixão Senti doer o coração Apaixonado e tantas na cabeça Esquecer, esqueça, não dá pra esquecer Depois daquele beijo teu laço Foi aquele amasso de enlouquecer Eu me perdi naquele olhar forteiro Amor passageiro que me enfeitiçou Senti no peito uma dor doída Quando decidida ela me abandonou Senti no peito uma dor doída Quando decidida ela me abandonou Senti a pancada da paixão Senti doer o coração Doer o coração, a pancada da paixão Senti doer o coração Apaixonado e tantas na cabeça Esquecer, esqueça, não dá pra esquecer Depois daquele beijo teu laço Foi aquele amasso de enlouquecer Eu me perdi naquele olhar forteiro Amor passageiro que me enfeitiçou Senti no peito uma dor doída Quando decidida ela me abandonou Senti no peito uma dor doída Quando decidida ela me abandonou Senti no peito uma dor doída Quando decidida ela me abandonou Senti no peito uma dor doída Quando decidida ela me abandonou Senti no peito uma dor doída Quando decidida ela me abandonou Senti no peito uma dor doída Quando decidida ela me abandonou Senti no peito uma dor doída Quando decidida ela me abandonou Doer o coração, doer o coração A pancada da paixão Sentir doer o coração